Por que o termo gibista está para ser cancelado? Cara, o Felipe, ele está quase virando funcionário aqui do canal, ele sempre coloca a bola, sempre dá uma chutada, né? Algumas bem complicadas, às vezes. Ele coloca a bola, mas não dá uma chutada. Agora isso... Ok, deixa quieto. Eu já estou pensando merda. Bom, vamos lá. Vamos falar disso aqui também? Vamos lá que isso aqui merece atenção. Essa semana saiu uma matéria na BBC. A matéria é boa, está boa, está cuidadosa. Tem algumas falhas, lacunas, a gente sempre vai ver isso, mas eu acho que, né? Está uma matéria cuidadosa sobre os 85 anos da revista Gibi. Foi uma revista que saiu aqui pelo Grupo Lobo, né? Foi uma revista popular a ponto de o nome da revista ser associado com história em quadrinhos, né? Então, é tipo que nem tem gilete, sei lá, o que mais aí que tem esses exemplos que a gente costuma, às vezes, falar a marca em nome do produto, e o caso do Gibi é isso, né? Se, tipo, até hoje se fala Gibi, tem gente que fala assim, ah, isso é coisa de velho que fala... Sei lá, não sei se tem uma questão etária aí, mas eu faço questão ainda de falar Gibi, Gibizinho, até para desverecer essa coisa mega burguesinha do gráfico inóvel. Cara, uma vez eu... Quando eu comecei a minha carreira acadêmica como pesquisador de quadrinhos, eu já tinha mestrado e tal, mas foi a partir dali que eu comecei a me enveredar para os quadrinhos. Eu lembro que eu fui ver um evento, fui procurar eventos acadêmicos para participar, e tinha um que aconteceu, eu não sei onde. Quer dizer, eu sei onde, mas não vou falar, para não dar briga. E aí estava lá no evento, assim, núcleo de pesquisa de romance gráfico. Aí eu pensei, quer saber, eu não vou nesta merda. Eu não vou! Falou romance gráfico? Merece surra de pedaço de pau com preguinho na ponta, sabe? Ferrujado ainda. Pô, romance gráfico? Pelo amor de Deus, sabe? Para mim, quem fala romance gráfico é o mesmo cara que quando chega na mina fala, vamos acoplar nossos órgãos genitais para que o coito possa atingir o seu clímax deveras interessante, sabe? Ah, é muito ruim, cara. Sim, é tradução de gráfico inóvel. O gráfico inóvel também é um termo mega discutível. Alan Moore, Marjane Satrap do Persepolis, um monte de gente aí desce a lenha nesse termo aí de gráfico inóvel. Ah, isso é a porra de um aburguesamento. Bom, eu tenho artigo, tá? Artigo publicado até, acho que, fora do Brasil falando dessa porra aí. No caso do Gibi, daí a polêmica que veio, porque a internet, assim, ó, você falando sério, agora tá, independente dessa polêmica em si, a internet, ela não tem memória. A internet, ela armazena dados, mas ela não tem memória. Memória e armazenamento de dados é diferente. Memória, por exemplo, vamos pegar no caso humano. O que que é ter memória? A gente tem coisas que nos marcam, coisas até que nos machucam, mas o tempo passa. Então, a gente não, às vezes, pode não esquecer aquilo que aconteceu, mas a gente vai dando novos contornos, novas perspectivas, e isso é muito importante até pra lá na frente a gente superar, a gente perdoar, sei lá. A internet, não. A internet não funciona assim. A internet é o seguinte, acontece uma coisa, por mais horrível que seja, e ela em poucas horas vai ser esquecida. Só que ao mesmo tempo que em poucas horas ela vai ser esquecida, daqui três anos ela vai ser lembrada como se fosse ontem. Por exemplo, o vídeo que eu fiz, está quase com 100 mil visualizações, o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Tintin. Essa polêmica, ai, do Tintin racista, não sei o que, cara, de ano em ano, de três em três anos, vai, tem essa porra. E vai ter, eu já fiz o vídeo, daqui dois, três anos, vai ter alguém assim que descobriu que o Tintin tem um passado racista e pronto, vai começar tudo de novo. Tem gente que tem fôlego pra isso, aí pega e faz vídeo de novo, tá entendendo? Tem youtuber velho que faz isso. O assunto voltou, ele grava de novo. Aí eu fico um preguiço, só que eu falo, ah, eu já fiz vídeo disso aí, vai lá ver. Mas enfim, aí teve o lance da revista Gibi, que é uma polêmica conhecida já, velha, do pessoal, até tem livro aqui disso. Hoje se sabe, com alguma segurança, que o termo Gibi, ele tem uma linhagem racista. Era um termo usado somente para garotos, negros, pobres, aí tem um papo que talvez teria começado com as meninas, enfim, eu confesso pra vocês, assim, que eu nunca fui muito atrás dessa informação, sabe, tem certas discussões que assim, quando chega numa certa informação, certo grau de conhecimento, pra mim já bastou. Ah, Gibi tem uma linhagem racista, não usa o termo, não sei o que, não sei o que, fechou, beleza, entendi, deu. Agora eu sabia detalhadamente, confesso pra vocês que não me interessa, sabe, chega um ponto que não me interessa, e aí vem um ponto por que não me interessa, porque o termo, ele ganhou outro sentido com o tempo, cara, e isso é normal, sabe, isso é uma coisa que às vezes me pega nessas discussões. Vamos lá, voltando pra essa polêmica recente, aí teve gente que começou a falar pra não usar mais o termo Gibi, e vamos ficar só com história em quadrinho, aí teve um cara que até retweetei, que o cara falou uma sacada muito boa, ele entrou nessa moda de cancelamento, ele falou assim, mas se você usa HQ, sabe o que quer dizer HQ na verdade? É Hitler's Queen, então se você gosta de quadrinho, você é a rainha de Hitler. Então assim, tipo, o problema de você entrar nessa maluquice, assim, sabe, de começar a querer caçar palavras, é que, bicho, tu cai numa postura policialesca da linguagem, que não faz sentido pra linguagem, sabe, vamos lá, aqui eu posso dar carteiraço, sacou, tipo, eu tenho mensagem de ciência da linguagem, acho que fui professor do programa de pós-graduação de ciência da linguagem, orientei dissertações e mestrado sobre linguagem e quadrinhos. Gente, olha só, a primeira coisa básica, tá, a língua não é justa, a língua não é justa, e quando eu falo que a língua não é justa, é no sentido bem amplo, ela não é justa, inclusive, pensem na imagem de roupa, roupa justinha, sabe, se o cara tá pançudo, a roupa justinha revela que o cara tá pançudo, se o cara tá com a barriga tanquinho, a roupa justinha revela a barriga tanquinho, a língua não é justa, ela não faz justiça às coisas, sacou? Não tem como a língua fazer justiça às coisas, a relação que as palavras tem com as coisas é uma, é muito mais indireto, muito mais complexo. Então, buscar na língua a justiça já é um problema, mas você vai dizer, tá, então com isso a gente não tem que ser inclusivo, não sei o que, né, por exemplo, a questão de gênero neutro, ou mesmo, por exemplo, se referir uma demanda, vamos pegar uma demanda, vou puxar um exemplo só que seja, o lance de falar travestis no feminino, então isso é inútil, não, isso é importante, mas isso tá dentro de uma questão que não é de você fazer justiça com a língua, mas de você procurar a partir de toda uma política dos sentidos, toda uma política de construção de significados, e também de significantes que são usados para se referir às coisas, buscar a partir disso, algo que seja minimamente mais acolhedor, ou que produza menos tensões, sei lá, tu tem muitos motivos para fazer isso, só que o lance é que quando a gente pega palavras, que ninguém, absolutamente ninguém mais, dá um significado para ela, que seja minimamente problemático, ou seja, ninguém quando fala gibi tá pensando em ofender uma pessoa negra, por que diabos você vai ver problema nisso? E olha que isso rolou com outras coisas que até foi maluco, por exemplo, criado mudo, teve uma época que falava que o criado mudo não dá para usar, porque é racista e piriri pororó, nem tem a ver, todo historiador que eu já vi falar, já disseram, historiador da linguagem, criado mudo não tem nada a ver com escravidão, não foi nesse contexto que surgiu o termo, outra coisa também, até o denegrir tem muita polêmica, a maioria dos etimólogos que eu já vi, você fala, cara, denegrir pode até ter sido usado em determinados contextos, para desmerecer pessoas negras, mas não tem a ver, e aí teve todo esse policiamento, o denegrir foi a primeira grande vítima desse tipo de postura, não pode mais falar denegrir, e eu sempre fico com a sensação de que tudo isso é que você colocar o band-aid em um enorme tumor, sabe, eu fico, me soa um ativismo confortável de internet isso, porque se você quer ser realmente, se você quer realmente buscar, a partir da linguagem, fazer política, o que eu concordo, vamos olhar para o Paraguai, o Paraguai tornou o Guarani sua língua oficial, eu tenho uma ex-aluna minha, foi aluna minha ali de Lages, Santa Catarina, hoje ela é professora ali no Paraguai, não sei qual cidade que ela está, e ela dá aula em Guarani, ela dá aula em Guarani na escola, ela aprendeu Guarani, e ela dá aula em Guarani, ou seja, a gente fica o tempo todo tentando corrigir palavras, no português, buscar uma espécie de justiça, higienizar o sangue da língua portuguesa, mas irmão, é a língua do colonizador, a gente simplesmente usa a língua, resultado do maior massacre, do maior genocídio da história humana, se a gente for pensar genocídios por número de vítimas, o genocídio indígena é o maior de todos, não tem comparação com absolutamente nada que você vai buscar na história da humanidade, não tem comparação nenhuma com o que foi feito com os indígenas nas Américas. E aí fica essa coisa assim, muito, eu acho fútil, pra ser bem franco assim, pra não entrar aqui em grandes elucubrações teóricas, eu acho esse debate fútil. Então assim, repito, sabe, de novo, você pensar a língua, de modo a tensionar, certo, significantes, ou significados, ok, politizar a língua, faz parte, a língua é política o tempo todo. Agora, policiamento, policiamento etimológico, sendo que de uma etimologia que às vezes nem é assim tão consensual, como é o caso do denegreiro, como é o caso do criado mudo, aí cara, aí é mais, aí pra mim é mais fútil ainda, é mais assim, é linchamento virtual, só que você tá linchando uma pessoa, tá linchando uma palavra, e linchando as pessoas que usam aquela palavra, porque daí serve pra depois você perseguir quem é que usa a palavra. É uma bobagem, chega a ser deprimente, é que nem até certas ofensas também entram nesse debate, por exemplo, um que eu já comentei aqui com vocês, que eu sei que isso aí tá em aberto, tá em discussão, mas eu me posiciono da seguinte maneira, por exemplo, no caso de filho da puta, filho da puta é um xingamento machista? É, é machista sim, porque é uma típica, porque é uma construção típica de você ofender um homem a partir de uma mulher, você nem ofende o cara, você ofende a mãe do cara, você ofende a mulher da vida do cara, que nem a ofensa do corno também, corno, por que você, ah, por que você chamou alguém de corno? Não é porque você tá dizendo que a mulher dele adora dar pros outros, eu já até comi a tua mulher, então assim, tipo, isso é, são sempre, isso é herança assim, do machismo, essa coisa de homens quando se ofendem, sempre ofenderem indiretamente mulheres, só que, dito isso, quem é que fala filho da puta pensando na mãe da pessoa? Sério que é, eu não sei, aí eu tô chutando, mas eu não consigo imaginar alguém falando filho da, e aí, eu lembro que eu comentei, isso foi na live que teve com os apoiadores, teve gente falando assim, porra, minha mãe me chama de filho da puta, então assim, tipo, aí entra nesses policiamentos, eu acho isso, sério, eu vou repetir a palavra aqui, de novo, vou sintetizar, não preciso fazer nenhuma, não preciso dissertar muito, eu acho fútil esse debate, para frasear aqui o Sloterdijk, filósofo, são pessoas conferindo gravidade demais, a um mundo que tá muito leve, e eu insisto que eu acho isso fútil, pra deixar bem claro aqui, por exemplo, eu tive uma orientanda minha, manda aí um beijo, se ela estiver vendo, Vanessa, ela é Makushi Wapshana, se eu estiver falando algo errado, me avisa, mas se eu não me engano, o lance é que o pai dela é indígena mesmo, assim, indígena do mato, saca? Mãe dela já é mais urbana, mas ela me falando, a dificuldade que é a manutenção da língua, porque nem mesmo as nações, tanto o Makushi quanto o Apshan, elas utilizam mais essa língua, então, por exemplo, a Federal de Roraima, tem toda ali uma série de núcleos, para fazer um esforço fudido, para que essas línguas não se percam, e aí a galera está problematizando um termo, que ninguém mais nem lembra, que esse termo lá atrás foi usado num contexto problemático, ah cara, sei lá, sabe, de verdade, se você está querendo, vou repetir, que eu acho super correto, politizar a linguagem, concordo com tudo isso, irmão, entra aí num desses núcleos aí, de línguas indígenas, porque olha, tem muita riqueza linguística nesse país, que a gente não está dando bola, em vez de você querer matar uma palavra, queira dar vida a uma língua, sabe, surreal como que todo um debate sobre diversidade, vira no final das contas, uma morte da diversidade linguística, linguística, ah, essa palavra não pode mais, esse termo aqui não pode mais, aquilo aí não vai, ah irmão, pera lá, como assim? E vocês vão lembrar que essas discussões, elas sempre estão na corda bamba do arbitrário, dois exemplos contraditórios, tá, um que foi bem sucedido, e outro que foi mal sucedido, quem pegou ali o meio acadêmico pelos anos 2005, por essa época ali, meados dos anos 2000, vai lembrar toda uma discussão para não chamar as pessoas de negros, chamar a pessoa de negra, e sim de afrodescendente, vocês lembram que teve esse debate? Não colou, simplesmente não colou, um dos motivos de não ter colado é que as próprias pessoas negras do Brasil não embarcaram nisso, virou uma futilidade acadêmica, inclusive o estrangeirismo, porque copiando os americanos que falam afro-americanos, essa não foi para frente, outra que foi, foi a substituição de índio por indígena, essa foi, por quê? porque os próprios indígenas demandaram essa mudança, e entenderam que você usar índio é um demarcador colonial, e ok, perfeito, com isso a palavra índio foi abolida? Não, porque tu vai pegar 500 documentos onde ele está se falando disso, dentro do contexto da colonização, o pensamento sobre a construção do indianismo ainda é relevante, tem muita coisa ainda que serve para a gente pensar, mas esse funcionou, se aplicou, e me parece que está ganhando terreno, agora, sei lá, quem é que é leitor de gibi? Quem é que é da comunidade que estuda quadrinhos? Quem é que minimamente alguém está incomodado com o termo gibi? Quem é? Qual é o problema que o termo está trazendo? Nenhum, aí tem a gente falando assim, por isso que eu vou usar história em quadrinho em vez de gibi, porque é menos problemático, e não sei o que, tu nem sabe, por isso que eu gostei do cara tirando sarro, HQ é Hitler's Queen, é a rainha de Hitler, também é problemático, é problemático porque você está falando português, aliás, história em quadrinhos, gibi é um termo mais nacional do que história em quadrinhos, porque Portugal usava o termo história aos quadradinhos, e a última vez que eu fui investigar isso, não sei se tem investigações novas sobre isso, localizando, mas a última vez que eu fui investigar isso, não dava para saber onde começou, então é possível que história em quadrinhos seja uma adaptação de um termo português, já gibi nasceu aqui, e aí, você, caro decolonial, como é que você vai fazer? Seja como for, vou incentivar vocês o seguinte, vocês gostam de língua, vocês são pessoas politizadas, participem de algum núcleo de língua indígena no Brasil, tem vários aí, soltos, a Thaís mesmo já trabalhou num, então, sério, está precisando, e que a gente tenha um debate mais sério nesse Brasil, sobre, de ter coragem de fazer o que o Paraguai fez, o Paraguai foi mais corajoso que nós, aliás, eu fui pegar aqui a data, o Guarani é língua oficial do Paraguai desde 1992, demorou 20 anos para ser regulamentada, mas é uma língua oficial desde 1992, e eu repito, essa é a minha ex-aluna, dá aula em Guarani, escola, saca, não é cursinho de Guarani, não, aula, aula, escola, escolas, criançada está tendo acesso à língua Guarani. Esse vídeo é um corte da leve do caos, que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta, todo domingo à noite, por volta das nove e meia, geralmente. Então, curta e compartilhe este vídeo, e se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.